Música Boa noite Prazer estar voltando aos palcos depois de um ano e seis meses sem tocar, sem pisar num palco e voltar aqui é uma emoção muito grande espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente pegamos horas de viagem, estou vindo lá do sul da Bahia fui me esconder do Covid lá em Cumuruxatiba saí ontem 11 horas da manhã, cheguei 1 hora da manhã e esse meu camarada aqui de 18 anos de estrada saiu do Rio de Janeiro, a gente está se encontrando aqui passamos as músicas, relembramos as músicas no hotel e estamos fazendo esse show pra vocês com o maior carinho espero que vocês curtam tanto quanto a gente Cléber Dias, violão e vocal Música 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 Música